Bom galera, vou fazer esse vídeo aqui pra vocês sobre um tablet da galinha pintadinha. É um tablet de 7 polegadas, até que funciona bem pra caramba esse tablet. Sendo que eu peguei pra conserto, aí a reclamação do cliente era que ele estava muito lento, né? E o que foi identificado nesse equipamento, porque é um equipamento que já não é novo. E as atualizações previstas de internet e tudo mais, elas são baixadas praticamente diariamente, né? Então, o que acontece é que a memória dele já não suporta mais a navegação na internet, né? Porque precisa atualizar todos os aplicativos e isso vai tomando espaço da memória. Então, não é um problema que você pode solucionar num equipamento antigo, porque você poderia até, no caso, aumentar a memória dele. Mas aí não compensaria no tablet antigo, né? Você poderia também aumentar com a memória externa, pra você jogar os aplicativos e as fotos, esses arquivos móveis que você tem, né? Você poderia botar também tudo no cartão de memória. Mas não vai compensar pra você fazer isso, porque é um equipamento antigo, já não compensa você fazer isso. Então, às vezes a pessoa se apega a um equipamento, porque já está acostumado, gosta dele e tudo mais. Sendo que esses equipamentos que precisam ser utilizados em navegação na internet, você tem que se ligar que ele tem um tempo de vida útil mesmo. Não tem como você comprar um aparelho e ficar 3, 4 anos com ele sem que haja alguma modificação, né? Então, é só pra deixar aí pra vocês que tiverem alguma dúvida, que não compensa. Isso não é só no tablet da galinha pintadinha, não, tá? Isso aí acontece com todos os tablets. Se você comprou um tablet, vamos supor, 4 anos atrás, mas era um tablet que tinha uma memória razoável, tudo bem. Mas esses tabletszinhos assim, mais infantil, essas coisas, a memória é muito curta. Não tem como você ficar com ele por muito tempo, não. Então, isso é só uma informação que eu tô passando pra vocês, porque muitos acham que vai dar jeito e pode dar jeito, mas, na verdade, é um aparelho já ultrapassado e que não compensa você trabalhar mais com ele. Valeu galera, se esse vídeo te ajudar de alguma forma, curte, compartilha e vai ajudar o canal a tá colocando mais vídeos aí pra vocês.